Olá amigos do meu canal no YouTube, professor Demócles Rocha aqui com vocês. Neste vídeo apresentarei algumas dicas sobre porcentagem. Vamos calcular 25% de 48, 28% de 50, 10% de 123 e também 18% de 18. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like para ficar sabendo dos nossos próximos lançamentos. Inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá. Quanto que é 25% de 48? Cara, para calcular 25% de um valor é muito fácil. Basta pegar este valor, no caso 48, e dividir por 4. 25% de um valor é 1 quarto desse valor. Então basta pegar o número e dividir por 4. E quanto é que dá 48 dividido por 4? Professor, não sei. Então raciocina assim, vamos quebrar o 48 como 40 mais 8. 40 dividido por 4 é 10, 8 dividido por 4 é 2, 10 mais 2, 12. Nossa, professor, como é fácil, professor. Quer dizer que 25% de 48 é igual a 12, porque é o mesmo que 48 dividido por 4. Exatamente. Sempre que você for calcular 25% de um valor, lembre-se que isso corresponde a 1 quarto desse valor. Vamos partir para o próximo. 28% de 50. Quanto que dá? Aqui eu gostaria de lembrar para você que 28% de 50 vai ser a mesma coisa que 50% de 28. Como assim, professor, eu posso inverter os termos? Sempre você pode inverter os termos, tá? Então, ó, 28% de 50 é a mesma coisa que 50% de 28. 10% de 30 é a mesma coisa que 30% de 10. Você sempre pode utilizar essa ideia, ok? E quanto que é 50% de 28? Ah, professor, aí dá para fazer com cálculo mental. 50% de um valor é a metade daquele valor, professor. E quanto que é a metade de 28? A metade de 20 é 10. A metade de 8 é 4. 10 mais 4, 14. Então, a resposta aqui é 14. 28% de 50 é a mesma coisa que 50% de 28. E o resultado é 14. Nossa, professor, que fácil. Que bom que você está gostando. Já deixa aquele like se você quiser ajudar o nosso canal, ok? Quanto que é 10% de 123? Vamos calcular. Calcular 10% de um valor também é muito fácil. Corresponde a pegar aquele valor, no caso 123, e dividir por quanto? Dividir por 10. 10% de um valor corresponde ao consciente daquele valor quando dividido por 10, ok? E dividir por 10 é muito fácil. Você imagina que a vírgula está aqui no final do número, já que você não está vendo a vírgula, você imagina que ela está bem aqui. Aí, como a divisão é por 10, o 10 tem um zero, você avança uma casa para a esquerda. Então, o resultado vai ser 12,3. Exatamente. A vírgula vai se posicionar entre o 2 e o 3. Então, dá 12,3. Professor, e se o número já tiver vírgula? Você avança com a vírgula uma casa para a esquerda para dividir por 10, igual a gente fez aqui. Se ele não tiver vírgula, você imagina que a vírgula está no final e avança com ela uma casa para a esquerda. 10% de 123, portanto, é o mesmo que 12,3. Dá até para fazer com cálculo mental. Professor, e como é que você vai fazer? 18% de 18. Aí, eu vou utilizar a nossa estratégia tradicional. E qual que é essa estratégia, professor? Para calcular 18% de 18, a gente pode fazer assim, 18 vezes 18. Eu pego esse produto e divido por 100. Ok? Professor, e não tem uma dica aí para facilitar? Bom, neste caso, eu vou fazer assim mesmo. Se você quiser, você poderia simplificar aqui, dividindo 18 por 2, o 100 por 2, mas eu acho que fica mais fácil preservando o 100, porque dividir por 100 é muito fácil, tá? Professor, e quanto que é 18 vezes 18? Ah, 18 vezes 18 é 324. Professor, mas eu não sabia que era 324. Olha, eu sei, porque a multiplicação de um número por ele mesmo é algo notável na matemática. Então, o valor que eu sei de cor, no caso aqui, eu sei 18 vezes 18 é 324. Eu sei que 19 vezes 19 é 361. Eu sei que 20 vezes 20 é 400. Alguns valores a gente acaba memorizando, tá? De tanto usar. Mas, se você precisar, é claro, você faz a continha no cantinho e anota o resultado. Beleza, professor? Eu vou praticar bastante e vou saber de cor igual a você. Eu quero que você saiba, é mais do que eu, ok? Então, vamos lá. Vamos dividir por 100. A gente imagina que a vírgula está aqui, ó, no final do número aqui e como o 100 tem dois zeros, a gente vai avançar com a vírgula duas casas para a esquerda. Ela vai parar entre o 3 e o 2. Qual que será o resultado, então? O resultado será 3,24. Podemos até dizer que 18% de 18 é igual a 3,24. Professor, eu entendi tudo, professor. Então, já deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você entendeu mesmo e quiser continuar praticando, eu sugiro que você calcule aí. 25% de 412, 14% de 50, 10% de 35,3 e 15% de 12. Se você já aprendeu a calcular, você vai calcular com tranquilidade. E você pode deixar um comentário com as suas respostas. Eu vou gostar de ver. Como sempre, a gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho